No capítulo 20 de seu livro, Isaías descreve um pedido estranho que Deus lhe fez. Ele deveria andar despido pelas ruas e com os pés descalços. Você consegue imaginar um profeta de Deus fazendo isto? Deve ter sido algo muito embaraçoso e impactante. Porém, este era realmente o objetivo. Tal ensinação tinha uma finalidade didática, que é exemplificada a partir do verso 3. Então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou três anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Isaías estava profetizando o que aconteceria com o seu povo se eles não mudassem de rumo, Por causa das constantes guerras, o povo de Israel estava inclinado a fazer aliança com o Egito para resistir ao poder da Assíria. Porém, a profecia mostrava que eles estavam buscando segurança em lugares inseguros. O povo que eles achavam que os ajudaria, na verdade estava precisando de ajuda. E esta é a grande incoerência que este capítulo revela. Muitas vezes podemos buscar socorro em lugares que não podem nos socorrer. E justamente o povo de Israel, que tinha um profeta vivo em seu tempo, que tinha um grande templo no centro de sua capital, no momento da dificuldade, ao invés de fazer uma aliança com Deus que o adoravam, buscaram auxílio em homens falíveis. Esta é uma cena de grande incoerência. O povo adorava a Deus, louvava a Deus, pregava sobre o poder de Deus. Mas na hora que os problemas apareceram, eles se esqueceram de Deus. É como se Deus fosse útil apenas dentro da igreja e não no campo de batalha. Sabe, esta cena nos ensina muito. Precisamos cuidar para não sermos incoerentes como este povo foi. Se você canta sobre o poder de Deus, clame por este poder quando a batalha da sua vida te levar a enfrentar inimigos maiores que você.